Meu nome é Daniela Silveira Rosados, eu sou psicóloga, filósofa, e junto com o Rafael Reis da Silvia e a Salete Farias, a gente compõe a equipe do Minha Voz. A gente teve essa ideia para o Hackathon de Gênero, que eu acho que foi uma iniciativa muito importante da Câmara dos Deputados, para criar um site que pretende ser um espaço de um primeiro acolhimento da mulher vítima de violência. Então, nesse site a gente pretende assumir a perspectiva da vítima, que muitas vezes está num momento muito fragilizado, num momento muito delicado. A gente ajuda essa mulher a entender o que aconteceu com ela e a buscar informações. Então, a gente se baseia num site muito bom, que tem uma parceria com o governo, que é o Clique 180, que já existe, que tem uma série de informações já jurídicas, que é muito interessante, mas o que a gente notou? Que dá a perspectiva dessa vítima, é um site que é difícil de navegar, porque para a vítima de violência é muito difícil encarar o que aconteceu. A gente não quer conceituar a violência só como a violência física, então a gente quer abarcar a violência como uma categoria mais ampla, numa categoria que abarque violência psicológica, violência moral. E eu acredito que, acho que nenhuma mulher ou nunca, ou já viveu, ou potencialmente pode ter vivido situações que são desde violências pequenas, como um assédio de rua, mas enfim, muitas dessas situações sequer são reconhecidas como violência.